Veja o que diz Isaías 45, 23, o Senhor Deus falando sério aqui, por mim mesmo tenho jurado, coisa séria, ele empenhou a palavra dele, é como se fosse um juramento, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, segunda parte, tem a terceira parte agora, que diante de mim se dobrará todo joelho e por mim jurará toda língua, irmãozinho, o negócio é bravo, as pessoas vão se desesperar na volta de Jesus, tinham religião, mas não tinham Deus, tinham filosofia, mas não tinha a palavra do Senhor e Deus falou bem claro conosco agora, agradeço em Ele que você será um vencedor, veja essa pessoa contar o que lhe aconteceu. A senhora, qual é o seu problema? Eu ando joelho, moço, para eu andar sem boleto, eu andava, mas eu vim até com a minha filha, hoje com a minha neta. Mas como é que a senhora andava? Eu andava me segurando em casa. E segurando? E fez segurando na filha? É, hoje com a filha e a neta. E agora? Agora eu quero andar um pouco mais. Então vai andar, vai andar. Deixa um espaço para ela aqui, vai andando, vai andando. Vai, irmã, só está ficando bem, está andando bem. Vai andando, estica o passo, estica o passo, estica o passo. Isso, isso. Anda mais rápido agora, anda mais rápido, mais rápido, mais rápido, Deus está com a senhora. Vem cá, filha dela, vem cá, vem cá. Mamãe está melhor? Não, é graças a Deus. Olha como é que ela está andando, não põe muito em nada, nem na filha, nem na filha, nem na filha. Vai passear, só foi o que queria andar. Oremos agora, pai, entre em oração em favor de todo o povo agora. Pai, a tua palavra não volta atrás, não torna atrás, ela não retrocede. E nós não podemos pensar em retroceder, porque nós estamos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu exijo que você vá embora, mal, desapareça, em nome de Jesus. Levante as mãos e diga a Deus, obrigado. A vitória é sua, em nome de Cristo.